Numa solução aquosa de equilíbrio de amoníaco, a concentração igual a 0,40 moles por litro e a constante de basicidade igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, segundo a equação, temos aí amoníaco reais com água, revisivelmente formando ião amônio mais ião hidroxilo. Qual é a concentração de ião amônio nessa solução? Que tal? Matas ou te matam? Agora é sério. Vamos aprender isso para valer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Esse exercício é da pesada. Vamos ter os dados. Temos 24. Quais são os dados que nós temos? Nos deram a concentração do amônio, nesse caso. Nos deram a concentração do amoníaco. Desculpe, nos deram a concentração do amoníaco. Vou colocar aqui a concentração do amoníaco. É igual a 0,4 moles por litro. Nos deram também a constante de basicidade. Constante de basicidade. Qual é a constante de basicidade? Kb é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Que é a concentração dos iões amônio. Que é a concentração do amoníaco. Mas também não temos a concentração de 1 de hidroxílios. Não temos também. Não temos nenhuma concentração desses dois. Ok? Nós só temos o Kb e temos isso. Ok? Então, tendo o Kb dessa solução. Então, o senhor, sendo isso aqui uma base fraca. Ela dissocia-se parcialmente. Vou colocar aqui a dissociação que eles deram aqui. Disseram que o amoníaco reage com água. Certo? Esse aqui está no estado aquoso. Exato. Reage com água. Está no estado líquido. Revisivelmente formando o ião amônio. Mais o ião hidroxílio. Certo? E sendo essa uma base fraca. A dissociação. A concentração dessa aqui vai ser praticamente igual. A concentração dos iões de hidroxílio. Então, podemos chamar a concentração dessa aqui por x. E dessa aqui também podemos chamar de bx. Então, podemos colocar a expressão de lei de equilíbrio. Para a nossa solução. Nesse caso. A expressão de lei de equilíbrio vai ser kb. Não é? Vamos chamar de kb. Certo? Kb vai ser igual à concentração desses dois. Isso aqui está no estado aquoso. Aquoso. Lembra que substâncias no estado líquido não participam. Então, vamos minhar a água nesse caso. Não vamos colocar a água na nossa expressão. Vamos minhar. Minhar é não colocar. Então, nesse caso vai ser NH4 mais. A concentração de NH4 mais. Vezes a concentração de iões de hidroxílios. Nós dissemos que essas duas concentrações aqui são quase parecidas. Mas vamos colocar a expressão primeiro. Nós temos aqui sobre a concentração do amoníaco. O primeiro passo é esse aqui. Está certo. Já sabemos que essa aqui é a mesma coisa. Então, ao invés de colocar o amoníaco, vamos colocar xxx no lugar desses dois. Então, nesse caso, vamos ter que kb vai ser igual a x vezes x sobre a concentração do amoníaco. Certo? Não está elevado a nada porque aqui não há nenhum coeficiente estiquiométrico. Então, daí o que o exercício pede? O exercício pediu a concentração do ião amônio. Então, a concentração do ião amônio está dentro dos nossos x. Certo? Então, basta você calcular o x, já tem a concentração do ião amônio, nesse caso. Então, vamos isolar. Vamos isolar. Então, nesse caso, x vezes x vai dar x². Produtos mesmo, agora produtos extremos. Então, o nosso x² será igual a kb vezes a concentração do amoníaco. Então, é só multiplicar isso que você já tem a sua solução. Então, nesse caso, nós temos que x² vai ser igual a kb. kb é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a concentração do amoníaco, que é de 0,4. Nesse caso, é 4 vezes 10 elevado a menos 1. Notação científica, certo? Trabalhamos muito com a notação científica aqui. Para você se dar bem, necessário que saiba muito bem como colocar os números de notação científica. Tá bom? Então, colocando assim, é só colocar 4. Tem uma casa de cima, então, 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, nesse caso, vamos ter que x² será igual a 1,8 vezes 4. 1,8 vezes 2 vai dar 3,6. 3,6 vezes 2 vai dar 7,6, 7,4, não é? Não, 7,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos nessa. Vamos ter essa ao quadrado. Vai ser igual a raiz de 7,2 vezes 10 elevado a menos 6. Não, basta você achar a raiz de 7,2 vezes 10 elevado a menos 6. Já tem a sua solução. Mas, você está na sala do exame e não tem máquina, né? Não tem máquina. Lembrando disso, você não tem máquina. Então, a única coisa que você pode fazer é tirar isso aqui. Pode tirar isso aqui para fora, nesse caso. Fica mais simples. Então, ficamos com raiz de 7,2 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aí, quando sai para fora, esse 6 divide-se com esse 2 que está aqui. Então, vai ser menos 3. Então, podemos respeitar as nossas respostas. Vamos ver que a gente tem vezes 10 elevado a menos 3. E isso nós encontramos na linha C. Então, ficamos com a linha C. É C, né? A raiz de 7,2 praticamente vai dar aquilo que eles colocaram ali na linha C. Vai dar 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Já calculamos a concentração do ião amônio. Que é praticamente igual à concentração dos iões hidroxílios. Então, já batemos esse exercício. Espero vos ver na próxima encarnação. Até a próxima. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer.